O assunto agora é futebol e é com você mesmo que eu sigo falando, Vini. O Palmeiras ainda está reclamando da atuação do juiz na final do Campeonato Paulista no último domingo. Aquela pataquada toda. É, sim, sim. E o Palmeiras agora divulgou, Edgar, um vídeo comprovando aí a interferência externa da arbitragem no último domingo contra o Corinthians naquele lance lá do pênalti em cima do Dudu, né, do Ralf em cima do Dudu. Sim. O Palmeiras divulgou aí algumas imagens das câmeras de segurança do Allianz Parque. Esse vídeo tem pouco mais de três minutos. Eu separei justamente o trecho que o Palmeiras alega aí essa interferência externa. Vamos ver. ...túnel dos vestiários. Depois de um tempo, eis que de dentro do túnel surge a figura do diretor do Departamento de Árbitros da Federação Paulista de Futebol, Dionísio Roberto Domingos. Aos poucos ele vai se aproximando, chega próximo do assistente número um, lhe chama a atenção. O assistente percebe, olha pra trás, Dionísio se afasta e aguarda que os jogadores se afastem do assistente. Então ele retorna até o assistente e lhe passa uma nova informação. O mesmo não poderia, em hipótese alguma, ter qualquer tipo de contato com a equipe de arbitragem. E não poderia mesmo. Tá na regra, a comissão de arbitragem não pode ter esse tipo de contato. E aí o diretor do Departamento de Árbitros da Federação Paulista, Dionísio Roberto Domingos, não poderia ter entrado em campo, em hipótese alguma, ter falado com esse assistente. Óbvio, a gente não tem a gravação, a gente não sabe o que de fato ele falou, se ele de fato passou essa informação externa, mas ele não poderia ter falado qualquer coisa. E depois que ele se retira, Edgar, aí o quinto árbitro, que tá lá do outro lado do campo, se aproxima do quarto árbitro, que tava mais próximo do lance, e o quarto árbitro comunica algo ali para o juiz. O juiz se justifica dizendo que ele recebeu essa informação, na verdade, imediatamente após o lance, essa informação do quarto árbitro, só que ele não escutou por causa do barulho da torcida do Palmeiras. E por isso que houve essa demora. Então o Palmeiras tá no seu direito, pede aí o anulamento da partida, né, considerando aí que se trata de uma violação clara das normas do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e também da IFAB, então deve aí resultar invariavelmente nessa anulação. Então o Palmeiras agora aguarda um pronunciamento imediato das entidades administrativas. É um negócio que demora muito, né? Ô Vini, a pergunta que eu te faço é a seguinte, se você argumentou como você argumentou, disse que tá tudo dentro da previsão da regra, né? Houve interferência externa, tem que anular, tá na regra, tá previsto. Por que você falou que não vai acontecer? Não vai mudar então? Não, eu falei que não vai acontecer porque você não vai ter a prova e nem a confissão dessa comissão de arbitragem de que houve esse diálogo. Então quer dizer, você tem a imagem desse diretor entrando em campo, o que é proibido, mas qual é a prova desse diálogo, dessa afirmação que ele teve de ter passado essa interferência externa? Então é por isso que ao meu ver não vai acontecer essa anulação, apesar de eu achar sim que houve a interferência externa. Só me estranha o Palmeiras ainda estar recorrendo disso, depois do seu presidente ter falado que era um paulistinha, que o campeonato não valia mais nada, Mas daí é um assunto pra crônica, né? Esquecer a final, né? Mas o Palmeiras tá no direito de exigir aí que uma investigação seja feita sobre o assunto. Então ele como corintiano pode falar. Vinícius Moura, Edgar Piccolo, eu me pergunto, o que o cara pode ter assoprado no ouvido do árbitro assistente? Não foi pênalti. Então em poucos segundos. Não foi, não foi. Assim, tipo, olha, não foi, não foi. Se fosse em política, eu até saberia que ele teria feito uma pergunta, quanto é? É, eu acho que daria pra passar essa informação. Em poucos segundos você falaria. Agora, e o áudio, né? E o diálogo, e a confissão. É isso que precisa realmente pra fazer esse cancelamento aí desse jogo. E aí